E aí galera, Arthur aqui da AP Games Brasil de volta. Este aí é o vídeo de notícias semanal. Antes de mais nada, peço que se inscreva no meu canal, dê o like e compartilhe o vídeo. Tá aí, vamos começar o vídeo com os jogos mais vendidos no PS4 em fevereiro de 2019. Este aí é o top 5 dos jogos mais vendidos. O jogo número 1 mais vendido, acreditem, foi o FIFA 19. O jogo número 2, Far Cry 5, um jogo fantástico. O número 3 é o já consagrado Rainbow Six. O número 4 é o Anten, esse ainda não tive oportunidade de jogar, hein? Número 5, o clássico, preferido aí de muitos, GTA V. Chegou a hora de falar aí do jogo Days Gone, que está sendo muito esperado pela galera. E vai ser lançado, enfim, no dia 26 de abril de 2019. Resumindo, o jogo é encarado como uma experiência de sobrevivência em um universo pós-apocalíptico. Recomendo e muito a aquisição desse jogo. Depois vocês me digam o que vocês irão achar, né? Agora a gente vai falar aí sobre um outro lançamento, que irá acontecer no dia 15 de março de 2019. É o The Division 2. É um RPG de ação, um multiplayer aí. Continuação da série The Division, jogo do estúdio Ubisoft com a engine Snowdrop. Eu recomendo e muito também. Para quem vai comprar o jogo, depois me diga aí nos comentários o que achou. Para encerrar o vídeo aí, vamos falar sobre um jogo que será lançado no dia 15 de março também de 2019. É o One Piece World Seeker. É um jogo de ação e aventura baseado no mangá em anime One Piece. É desenvolvido pela Gunbarion e será o primeiro game da franquia em um ambiente de mundo aberto. A engine dele é o Unreal 4. Eu recomendo também e muito.